Vamos começar aqui para a gente se conhecer melhor. Tem um quadro que eu abri no YouTube chamado O que a gente não gosta? É a hora de você levantar a mão e falar alguma coisa que você não gosta. O que você não gosta? Vamos lá. Só para a gente não tocar no assunto. O que você não gosta? Levanta a mão e fala alguma coisa que você não gosta. A lei. Não gosta de quê? De quê? Do Brasil? Brasinho? Ele acha que o Brasinho é uma pessoa. Por causa do vídeo, né? O Brasinho é a merda mesmo, né, cara? Pior que isso, você está comendo alguém ouvindo música no YouTube? Já comendo alguém ouvindo música no YouTube? Você está lá comendo alguém, bota vídeo no YouTube e tem as porras das propagandas, mano. Você está comendo alguém no pelo ali e aparece aquelas propagandas. Sífilis tem cura. Prefiro ouvir Brasinho, eu prefiro. Mas alguém não gosta de alguma coisa que não gosta? Vamos lá. A lei não gosta de quê? Acordar cedo. É. Você trabalha? Mas você trabalha cedo? Hã? Trabalha em quê, irmão? Bancário. Bancário. Qual banco você trabalha? Então, alguém aqui tem conta? Quem deve para o Itaú? Quem deve? Só os que devem, só os que devem aqui, ó. Puta que pariu, mano. Olha os caras que devem aqui para o Itaú aqui. Caralho, mano. Qual a sua função no banco? Qual a sua função no banco? Sério. Cara, eu acho muito legal. Eu nunca conhecia, tipo assim, eu nunca, todo mundo que eu pergunte, eu trabalho aqui em banco, é tudo gerente. Só tem gerente dos bancos. Ninguém nunca levanta o braço e fala, não, eu uso aquela jaqueta do posso ajudar. É tudo gerente. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Que não gosta? Fala aí, não gosta de quê? Não gosta de sogra. Você não gosta de sogra? Ninguém gosta. Você não gosta de quê? Pessoa que fala tocando? Vai ter isso achado pra caralho. Pessoa que, ei, ei. Diga, né? Ei, você vai e faz também o poveio. Você vai e o poveio. Mas pior que eles querem falar cuspindo. Também que ele cuspi tanto e tem que abrir um guarda-chuva quando ele fala perto de mim. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Ela gosta de quê? Morador de condomínio. De quê? Morador de condomínio? Oxente. Onde é que você mora? E por que você não gosta de morador de condomínio, irmão? Eu tô cíndico. Não entendi. Você é síndico? Ah, você é síndico? Nós não gostamos de síndico. Síndico é tipo o vereador de cidade pequena, né, mano? Mas tu pega e você é síndico. Vai tomar no cu. Você é negro, não é? Você liga a música alta. Quem vai encher o saco? O síndico. Vai te lascar, maraculho. Aí, ô. Viu? Isso é quem mora em condomínio. Manda uma multa pra nós agora. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Quem não gosta? A quem não gosta de quê? O São Paulino. Você não gosta de esperar a mulher se arrumar, né? A mulher demora muito, né? Arruma um homem, caralho. Porra, achar ruim, eu me arrumo um homem. Caralho, demora os dois botar a camisa de São Paulino e sai junto, tira. E ouvindo o Brasileiro. E ouvindo o Brasileiro. Pois alguém não gosta de alguma coisa? Você não gosta de quem, nego velho? Não gosta de quem, nego velho. Não gosta de quem, nego velho. Não gosta de quem, nego velho. Ali, calma. Você só calma. Meu marido não sai do banheiro. O que tem? Cadê teu marido agora? Tá aí, ele não tá no banheiro agora. Você vai no trabalho seis da manhã? E sai às nove. São Paulino. Não sei, rapaz. Não, a senhora tem que entender. Três horas no banheiro, ele fica. Ele prefere cagar, porque ele fica com a senhora. Porra, eu vou cagar. Cagar, eu tenho mais pais cagando do que perto da mulher, né, velho? Puta que porra, ele também, né? Porra, velho. Porra, deixa a gente cagar em pais. Já que você nos caga, deixa nós cagar. Porra, velho. Às vezes nós cagamos batendo punheta, às vezes, não é não? Você não? Ninguém mais faz isso, que? Mas alguém não gosta? Mas alguém não gosta de alguma coisa que eu quero falar? Você não gosta de o que? Cliente. Cliente. Você trabalha em o que? Você não gosta de cliente. Qual a sua função na farmácia? Qual a sua função na farmácia? O cliente tem que ter razão, né? Você trabalha em farmácia? Você é farmacêutica? Eu não sou farmacêutica. É gerente. Gerente é só de banco. Qual é? Qual é? Supervisora. Supervisora. Sabe o que é que nós... Você não gosta de cliente, né? E sabe o que é que nós não gostamos da farmácia? Eu acho que eu e todo mundo. Chega na farmácia. Você só quer comprar a porra do Andi Pirona. Você quer comprar um tagalafira. Você quer comprar um tagalafira. É, é os tarabos. Você quer comprar um tagalafira de 20 miligramas. Você quer pegar aquela porra, tomar e sair de pau duro. Nossa, a meta é essa. Tem de 35 miligramos agora. Tem de quantos agora? 35 miligramos. Miligramos? Não, dá acelero isso. Dá acelero. Dá acelero, dá acelero aqui. É, dá acelero. Ô, rapaz, esses dias eu acordei e eu tava... Tá o duro, mas eu tava... Sabe o que é que nós não gostamos, moço farmácia? Quem quer comprar a porra do Andi Pirona, fila. Aí a moça chega lá e fala... Você não vai chegar. Me dá um tagalafira, não! Você chega na Marciola e fala... Moço, vai dar um tagalafira. Como é que é? Não é? Não é? Sim, mas ela chega assim. Não, tá dando acelero. Quê? Não, filho. Não, filho. A moça fala... Tá na Marciola! Você fala... É, vagabunda! O senhor quer... Ela coloca carinha pra gente assim. Aquela carinha tipo... Olha o broxante aqui comprando. Ela coloca uma carinha tipo... Tá dando a fila, é? Quantos miligramas o senhor quer? Me dê um que deixa o pau duro mesmo, senhora. Aí você pega o tagalafira. Morrendo de vergonha. Chega no caixa. Fala... A moça pega o tagalafira. A fila da puta é meio cega, que ela faz assim pra luz. CPF na nota? Não, moço. Não, mas você passar CPF, tem desconto. Não, quer desconto? Não, moço. Não, mas pega. Eu quero não, moço. Passa o endereço. Eu não preciso passar endereço. Não, moço. Porra. Passa aí. Não, não, mas para CPF, eu não quero. Não! Foda-se, eu falo de pau mole mesmo. Vai tomar no cu. Não gosto de ter rabo, mas para o macio. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Ele gosta de quê? Você não gosta de... Não entendi. Não entendi. Te roubaram em Bom Jardim? Te roubaram o quê? Roubaram o celular. E aí? No Bom Jardim. Aí tu veio aqui falar isso. É que é tão específico, né, mano? Eu não gosto de Bom Jardim. Você tinha que ir na polícia fazer um B.O. Não, vou esperar o show do Ceará. Ele perguntava por que eu não gosto. Não gosto de Bom Jardim! Qual o celular que era? O que a pessoa de Bom Jardim vai fazer com o iPhone, meu irmão? Ele não sabe nem mexer, velho. Eu posso falar, o show do Ceará, foda-se. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Que seja grave. Não gosto, tipo, ó, aqui, ó. Eu da manhã tô dormindo e o zão fica cutucando. Tá no som gostoso. Quer acoplar? Você é o marido dela? Ó, como é que chama? Acoplar. Eu já ouvi de tudo. Foder. Transar. Eu já ouvi até coito. Esses senhores aqui, na época deles, era coito. Eu lembro. A senhora lembra? Coito. Quanto tempo são casados vocês dois? São irmãos. Ó, o velho, ele olhou pra mim, ó. Faço assim não, velho. Eu comia tua irmã, velho. Ela é aposentada, né? Ela é aposentada, né? Acoplar. A senhora lembra da última acoplada que a senhora deu? Lembra da última acoplada? Lembra? Quanto tempo estão casados, os dois? Quatro anos. Não, e tá bom ainda, porra. Tá bom ainda, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Quem tá namorando recente? Namorando recente, assim, ó. Tá quanto tempo namorando? Cinco meses. Tá bom. Tá incrível. Incrível, cara. Mete em qualquer lugar. Eles metem em qualquer lugar, mano. Porra, lembra? Porra. Antes de sair, você tá num relacionamento novo, cara. Qualquer lugar, sem o sexo, você quer acoplar em qualquer lugar. E calma, calma. E não, no cutuco. Quando o cara dá o primeiro cutuco, amanhã já tá aqui, amor. Tá de lado, dica, amor. Para, amor. Amor. Tua família tá almoçando, amor. Não é mais assim, né, mano? Porra, você tá lá... Para, amor. Para. Amor. Não para não, amor. Nós estamos na igreja, amor. Acoplar. Mas o menino gosta de alguma coisa. Mas quando ele... Enfim, mas quando ele acaba, quando ele chama, você pacopa, você acorda ou não acorda? É, mas por que você xinga? Travar, é, trabalha muito. O senhor trabalha em quê? A senhora é motoboy? Caralho! Que legal, a senhora é motoboy? Pô, é a primeira mãe que conheci motoboy. Eu não conheço muitas mulheres motoboy. Do caralho. Faça no cacete, hein? Sem pina. Minha plateia cresce. A senhora empina? Não? Ah, que motoboy é você, cara? A senhora fazia... Tá, tá. Não? Porra. Já clopou em cima da moto? Não? Oh, o cara já... Ah, tá vendo? Bicho sem vergonha. Tenha vergonha. Em cima da moto. Amor. Amor. Vai atrasar a entrega, meu irmão. Ai, fui!